Então, acabamos de chegar da psicóloga da Helena, hoje teve devolutiva da psicóloga com a gente, a psicóloga falou que você tá muito bem, Helena, muito, muito bem, tão bem que logo você não vai mais precisar ir, aí já vai começar as últimas consultas pra você se despedir dela, né? A gente pediu na Sanoli um combinadinho, que é, vem pizza, vem maionese, macarrão, polenta, batata e frango, daí as crianças já estão comendo ali, e eu quero comer, mas eu preciso tomar um banho antes, eu tô com tanta dor muscular, tanta dor na perna, tanta, tanta dor, parece que tá, cada hora que passa parece que vai piorando mais, eu fiz ontem membros inferiores, né, na academia, e eu acho que eu dei uma exagerada, acho que foi isso, porque, gente, tá, assim, um músculo dói muito, Não conseguia nem ficar com a caixa da pizza, assim, em cima da perna, que é o que eu trouxe, né, eu não conseguia nem ficar com o peso da caixa da pizza em cima da perna, de tanta dor, eu tive que ficar segurando, assim, no braço, pra não pegar na perna, que tava doendo demais, e... O que que é isso aqui? Ai, é, Helena, esse papelzinho aqui Helena, papel aqui Ela sangrando e daí? Sangrando o que? Eu, eu acho que a dela? Ai, a feridinha dela, tá passando direito Agora eu vou tomar um banho, comer e descansar Bom dia, gente, hoje é quinta-feira Final sem de semana O Dan tá acabando de sair pra ir pro trabalho E ele vai jogar a chave aqui pra mim O que? Fazendo... Então, eu te falei já É? Eu só esqueci de falar pra ela Que o carro tá fazendo óleo de novo Tá, daqui a pouco eu pego a chave Uh, quase que fosse pra debaixo da máquina, eu não conseguia mais pegar É que ele vai de Uber até o lugar onde ele vai pegar a moto Porque ele levou a moto pra revisão Tinha um monte de coisa pra trocar na moto Pneu, tava perigoso andar já A corrente tava caindo Moto é bom, mas de vez em quando tem que fazer aquelas revisões Ai, mas baixei agora, mas deu uma dor de cabeça Ai, mas acho que é porque eu não tomei café ainda E já é dez horas E hoje a Helena teve dança E eu já fui lá, levei a Helena pra dança Depois busquei E daí fiquei com dor de cabeça Fui dormir tarde, acordei cedo E... Ai, olha assim Nossa, mas ela tá de pijama Eu tô de pijama porque eu chego em casa e eu troco de roupa Gente, eu não consigo ficar em casa com roupa que eu saio, assim, sabe? Eu saio com uma roupa, eu chego em casa, coloco pijama Eu vou ficar uma hora só em casa Mas eu chego em casa, tiro a roupa e coloco pijama É questão de conforto É porque a gente quer ficar em casa, a gente quer ficar confortável, né? E não tem nada melhor do que um pijama pra ficar confortável em casa Agora eu vou tomar uma cafezinha Aqui eu vou fazer um pãozinho com pasta de amendoim Tem que cuidar muito, gente, isso aqui é um negócio muito calórico Eu coloco só um pouquinho, às vezes eu faço com mel E às vezes eu tô fazendo com isso, agora eu tô intercalando É... porque dá mais energia, né? É mel também dá energia Mas é que esse aqui tem um pouquinho de carboidrato e tal E eu tô preferindo esse por causa das proteínas Uma colher de pasta de amendoim tem 8 gramas de proteína Eu acho que é 8 gramas Não, duas colheres tem 8 gramas, uma colher tem 4 gramas O que é bastantinho Então como eu não como carne E a minha fonte de proteína praticamente é só feijão, whey, essas coisas assim Eu tenho que colocar coisas num lugar que tenha, né? Um pouquinho disso Quando forem comprar pasta de amendoim Procurem esse selo aqui, ó Que é pro amendoim Que quer dizer que esse amendoim aqui não tem fungo É um fungo que faz mal pro fígado, causa câncer no pâncreas E faz muito mal pro nosso organismo, que é uma toxina E esse daqui foi certificado, né? Talvez teve inspeção lá De que essa bactéria, esse fungo não tem aqui, né? Então, e os ingredientes É só amendoim, é só amendoim torrado Só Mane tostado Só isso Isso também é bom ver Pra ver se é purinho mesmo, né? Então, acho que eu não cheguei a falar, né? Como eu comecei a me sentir Depois que eu fiz aquele ato Algumas pessoas me falaram Não, é bobiça Tira isso da tua cabeça Ele não tá lá Não precisa ir Se você, né? Não quer ir, não vai Mas, assim, gente Pra mim, era uma necessidade Eu acho que uma pessoa é diferente da outra E, pra mim, aquilo ia ser um ato de libertação Um ato, assim, algo simbólico Eu sei que ele não tá lá E eu sei que a gente não tem comunicação com os mortos, assim Mas, eu precisava fazer aquilo como um ato, sabe? E eu sei que o Nathan não ia estar ouvindo Mas Deus ia estar ouvindo Então, pra alguém eu ia estar contando Com alguém eu ia estar falando E me escuta E eu sei que Deus tá com ele lá no céu, né? Mas, eu posso dizer uma coisa pra vocês Eu saí diferente Eu saí, assim, mais leve E, gente, depois que eu deixei a cartinha lá Quando eu entrei no carro Eu senti falta de alguma coisa Senti falta da carta Eu pensei, nossa, eu deixei lá Aí eu fiquei pensando, nossa Tipo, o meu sentimento era de que eu tinha deixado alguma coisa, sabe? Alguma coisa não tava mais comigo Parece que eu tinha pego uma mala pesada E deixado lá, essa mala E voltado vazia pra casa, assim Tipo, voltado, assim Não, só que não era um sentimento de vazio Era um sentimento de leveza Eu tava leve Eu tava assim, sabe, gente? Tava leve, assim, flutuando Desfrutando de uma paz, assim Que fazia muito tempo que eu não sentia Daí eu conversava com a minha amiga, assim Aí ela contando algumas coisas dela E eu, assim, eu tava ouvindo ela Mas eu ficava, assim, pensando Meu Deus, que coisa estranha que eu tô sentindo Ficava, assim, pensando Nossa, como eu tô leve Assim, sabe? Como se você estivesse num mundo novo E como um ato só Uma atitude Um símbolo, né? Um simbolismo Algo que você faz, assim Às vezes tão bobo, né? Pode afetar tanto a vida da gente Assim, a ponto de Da gente tá se sentindo liberta Eu tô me sentindo liberta Tô me sentindo em paz Tô sentindo como se eu tivesse cumprido E feito aquilo que eu precisava ter feito, sabe? Como se eu tivesse cumprido uma missão E me sentindo mais forte também Porque foi algo que eu fiz Que eu achava que eu nunca ia conseguir fazer Eu sempre pensava Não, isso eu nunca vou fazer Eu nunca vou conseguir fazer Não, eu nunca vou conseguir ir lá Gente, quando ele faleceu Nem as fotos dele Eu olhava Acho que eu levei uns dois anos Pra conseguir olhar uma foto dele Porque nem foto eu conseguia ver Eu não conseguia ver foto Tinha gravado vídeo dele Vídeos Eu não conseguia ver vídeos Não conseguia ver nada, nada, nada Eu ficava com muita raiva Quando eu era na casa dos meus sogros E tinha foto dele espalhada, assim, sabe? Pela casa deles Eu pensava, olhava aquilo Pensava, não, não quero nem ver Às vezes nem gostava muito de ir lá Pra não precisar olhar Pra vocês terem uma ideia de como isso é forte Era eu fugindo Fugindo da realidade A realidade era essa E eu tava fugindo Eu fiquei muito tempo fugindo E se vocês olharem no meu vídeo O primeiro vídeo que eu fiz Sobre o luto Eu não lembro direito o que eu falei Porque, ah, esses dias eu pensei Ah, acho que eu vou assistir Acabei não assistindo Mas eu lembro de uma coisa Que era bom não olhar as fotos Eu conselho ainda, Denise É bom não olhar as fotos E hoje eu já darei um conselho totalmente diferente Tipo, porque hoje eu já penso diferente Eu penso, não, tudo bem Se não tem forças pra olhar agora Não tem forças pra ver agora Ok Mas saiba que um dia Você vai precisar enfrentar essa realidade Talvez um dia quando estiver mais fortalecida E tudo mais Quando o tempo passar um pouco Porque o tempo ajuda a curar um pouquinho Mas assim, fácil nunca vai ser E é uma realidade A gente tem que aceitar E as fases do luto são essas As fases do luto Primeiro tem a negação Eu vou até olhar aqui Que são cinco fases, gente A minha cabeça Eu nunca lembro de tudo Primeiro vem a negação Depois vem a raiva Aí depois vem a barganha Barganha com a dor Que essa eu não entendo direito Mas é tipo uma barganha Que a pessoa faz com Deus Eu não sei se eu cheguei a passar por essa fase, não Aí depois tem a depressão Que é aquela tristeza profunda, né Aí depois vem a aceitação Que eu acho que é essa fase Que eu tô passando agora Que eu comecei a passar agora Que é a de aceitação Que é a última fase Então eu acredito que em dez anos, gente Agora que eu tô na última fase do meu luto Que é a de aceitação E é a fase que você dá de cara com a realidade Enfrenta a realidade E aceita, simplesmente aceita, né E faz, às vezes pode fazer um ato, né Igual que eu fiz e tudo mais E é uma fase mais libertadora É muito bom, gente Você conseguir superar, sabe As coisas assim Eu tô me sentindo liberta É um sentimento de libertação mesmo É como se eu tivesse quebrado uma barreira Que tava na minha frente Me impedindo de fazer algumas coisas Me impedindo de doar mais pras pessoas Às vezes eu tinha Inconscientemente eu tinha medo De amar mais os meus filhos Com medo que sempre eu tinha a impressão De que alguma coisa poderia acontecer Mas, gente, eu acredito que Se acontecer, gente A gente nunca tá livre, né De nada Mas eu não vou deixar de De dar amor pros meus filhos, sabe Então Caiu parece que uma barreira, assim Na minha frente E Eu tô começando a enxergar o mundo Parece que com Uns outros olhos, assim Com um colorido mais diferente Mais colorido mesmo Eu tava pesquisando aqui Sobre as fases do luto Porque eu não tinha entendido Esse negócio de barganha Que eu não acho que eu passei por essa fase Aí tava vendo se Todo mundo passa por todas as fases Que eu me interessei agora Hoje, neste momento Por este assunto Porque eu tava falando disso Aí começou uma pessoa muito curiosa Daí fui pesquisar Existem vários autores E Vários autores Com várias opiniões Sobre As fases do luto Mas de todos os autores Que eu li O que eu mais me identifiquei Foi o que eu passei Por essas fases Idêntico Igualzinho Foi um que fala Deixa eu ver como é que é a autora É a Alba Paias Pui-Garnal Essa autora aqui Ela fala das fases de A primeira fase é um atordoamento E um choque Em que a pessoa Ela fica confusa Atordoada E tem uma dissociação Porque é um mecanismo de proteção Pra que a pessoa não lide Diretamente com aquilo Assim, né Porque aquilo é muito forte pra ela Então ela meio que foge Foi o que aconteceu comigo Assim, no começo Parecia que não era realidade Parecia que eu tava Numa realidade alternativa Parecia que nada daquilo Tava acontecendo Então era esse o sentimento Que eu tinha Tanto que eu até tinha Dificuldade de chorar E eu não consegui me despedir Porque pra mim aquilo Era mentira Era... Eu tava totalmente fora da casinha Parecia que a ficha não tinha caído Daí falaram que Nessa primeira fase É importante Que o emultado Comece a se conectar Com a dor E expresse E se expresse Pois ao contrário Poderá ter um processo De luto complicado Eu não quis lidar com a dor Eu realmente fugi Então eu acho que eu tive Um processo de luto Muito longo E complicado Aí o segundo é a fuga E a negação Realmente esse eu passei também Eu fugia e negava O tempo todo Até pouco tempo atrás É... A pessoa nega a realidade Ela evita se conectar Com o sofrimento E reprime a expressão emocional Eu acho que eu ficava Indo até uma fase E voltando até o começo Indo até uma fase E voltando até o começo Durante todos esses anos Ela fala que Ela não precisa de ajuda Ela ocupa... Ela tenta ocupar Todo o seu tempo livre Pra dizer que tá bem E o objetivo principal Dessa etapa do luto É ir tornando A consciência da negação E ir reduzindo As estratégias de fuga Para que pouco a pouco O indivíduo possa ir Reconhecendo a perda E seja capaz De gerir o sofrimento É... A tarefa essencial aqui É reconhecer a perda E isto é Aceitar e compreender a morte Caso contrário Poderá se desencadear Um luto complicado Do tipo ausente Ou evitativo Levando a hiperatividade E comportamentos autodestrutivos Aí... A outra frase... A outra fase do luto Essas aqui são seis fases A outra fase é a raiva Essa... Essa eu tinha muito Eu passei bastante Eu passei bastante Por essa fase Eu espero que eu diminua Nessa fase Que não tenha mais isso Porque, meu Deus Eu tinha muita raiva Essa fase do luto É caracterizada Pelas seguintes Reações emocionais Raiva Hostilidade Podendo o indivíduo Chegar a ter comportamentos Autodestrutivos Nessa etapa É necessário expressar As emoções A partir de um bom Gerenciamento delas Evitando condutas Disfuncionais Acho que a gente Fica aguardando As coisas, sabe E daí a gente Fica reativo demais A gente reage muito A coisas, às vezes, pequenas Às vezes acontece um negocinho assim Na vida da gente A gente reage assim Porque a gente está com muita coisa guardada Dentro do coração da gente Que a gente não põe para fora No caso A dor da perda, né A dor do luto Não querer se conectar com isso Fugir de... Tentando fugir sempre disso Parece que a gente está numa realidade O que eu sentia era que eu estava numa realidade Que eu estava sempre fugindo de alguma coisa Sabe Interiormente eu percebi que eu estava sempre correndo Fugindo de alguma coisa Aí eu me ocupava com um monte, monte, monte de coisas E eu tentava assim Estar sempre fazendo um monte de coisas E fugindo daquilo E aí interiormente eu ficava com raiva Com aquela coisa trancada assim Então qualquer coisinha já reagia De uma forma assim Meio exercebada muitas vezes E daí algumas vezes eu ia para a depressão Daí tipo que aparecia ali um transtorno bipolar, né Ia para uma depressão bem profunda Não queria saber de nada Desistia de tudo Não queria mais nada E daí depois voltava Para esse outro processo de hiperatividade novamente E era assim que eu estava vivendo Eu acho que eu ia de uma fase para outra Então às vezes talvez eu nem tenha transtorno bipolar Viu gente Às vezes era só um luto mal curado Minha esperança, né Daí depois, depois da raiva Vem a depressão Daí que é essa tristeza profunda Ele negligencia a higiene pessoal As rotinas habituais Muda os hábitos alimentares Tem uma desorganização geral É possível que o enloutado se identifique com sentimentos de desesperança e apatia Aqui as principais tarefas são Reagir à separação Isto é, sentir Identificar E aceitar as reações emocionais Bem como se lembrar do que foi perdido E rever a situação de forma realista Se essa parte do luto não for realizada Pode-se gerar complicações E desencadear um luto crônico Que eu acho que é o que eu tinha Um luto crônico Não curava nunca Só que Pro enloutado é muito difícil, gente Eu já comecei a fazer terapia Tinha começado a fazer terapia várias vezes E todas as vezes que eu ia na psiquiatra Eu queria só pra pegar remédio Eu não queria ficar falando da minha vida Às vezes ela perguntava Ai, como é que tá? E queria que eu falasse, né? E eu não queria falar nada Eu falava do dia Falava do tempo Falava do sol Falava que eu comecei a academia Falava de coisas boas que estavam acontecendo Ou de coisas ruins, né? Ai, não tô bem Não tô legal Porque tô assim, assim, assim Assado Mas Na ferida em si Eu não falava Tipo Eu fugi totalmente desse assunto Sempre E quando eu fiz uma vez Uma terapia Que a pessoa insistia um pouco nisso, né? Que ela queria que eu falasse Eu não quis mais fugir, entendeu? Então é muito difícil a gente Entrar em contato com isso Porque quando a gente tá pesando por isso Por isso a gente acha que não precisa A gente acha que Que a dor vai ser pra sempre E que Mas eu não quero, entendeu? A dor vai ser pra sempre Mas eu não quero sentir Então assim Vou evitar Vou fugir E é muito difícil Porque é difícil as pessoas ajudarem Porque quando a gente não quer ajuda Nada de Ninguém falando Coisas vai Fazer com que a gente Reaja diferente, né? Diante da situação E eu acho que tudo é a seu tempo mesmo Tem gente que demora mais mesmo Assim como eu, né? Demorei Talvez esteja demorando Porque Eu descobri que tem uma outra fase Que é a sexta Que eu acho que talvez seja a fase Que eu esteja começando a passar agora A gente sempre acha que passou pelas fases A gente sempre acha, né? A gente supera um obstáculozinho E já acha que venceu a corrida Né? Na verdade Às vezes é só um obstáculo E... Enfim A última fase É a de crescimento E transformação Ah não Daí a quinta fase É a conexão e integração É nesse estágio Do processo de luto Que o enlutado Começa a se conectar Com a realidade da perda Que eu acho que é a que eu estou passando E as emoções geradas por ela Tristeza Culpa Dor Os comportamentos Que podemos observar Nessa fase São falar sobre a perda E as memórias Visitar lugares associados Ao ente querido E etc As principais tarefas Nessa fase do luto São reagir à separação Isto é Sentir Identificar E aceitar as reações emocionais Bem como Se lembrar do que foi perdido E rever a situação De forma realista Se essa parte do luto Não for realizada Pode-se gerar complicações E desencadear Um luto crônico também E daí a última fase Que é a de crescimento E transformação Quero muito entrar nessa fase Gente É... Nesta última Das fases do luto Ocorre a reorganização Do mundo interior Do enlutado E de sua própria vida Inclusive usando a perda Como uma ferramenta Para o crescimento pessoal Mas enfim Essas que eu falei aqui Para vocês Foram as fases É... Eu passei por essa fase Né? Agora estou talvez Passando por essa fase De conexão e integração Mas eu acho que Essa fase acabou No dia que eu entreguei A cartinha Eu me senti Entrando numa nova fase Me senti Entrando numa nova era E tô sentindo Que é realmente isso Assim É como se a gente estivesse Entrando num mundo novo Sabe? Como se a vida Tivesse uma cor diferente É... Como se algumas barreiras Tivessem sido quebradas O muro tivesse Se... Abaixado Na minha frente Eu estivesse enxergando As coisas De forma diferente agora E eu acho que é isso É uma reorganização Do mundo interior E da sua própria vida Às vezes eu fico assim Pensativa Eu tô meio assim Sabe? Eu tô meio pensativa Eu tô um pouco assim Até introspectiva Tô desfrutando De uma paz Diferente É meio estranho Parece que eu tô Num mundo novo mesmo E é isso Que eu tô passando Eu quero agradecer Sabe? Vocês Porque Eu acho que Vocês não têm ideia Que isso me ajuda Que o fato de eu pegar A câmera e estar Falando aqui Me ajuda muito Os comentários Me ajudam Pra mim é terapia É como se fosse terapia E não sei se vocês sabem Mas eu fazia tratamento Para transtorno bipolar Eu fui diagnosticada Com transtorno bipolar E eu sempre tive sinais Sempre tive Alguns sintomas Desde os meus 15 anos De idade Passei por alguns tratamentos Mas já fazia muito tempo Que nem medicação Antes do Natal falecer Nem medicação Eu tava tomando Nada Eu tava super bem Super controlada Porque a minha vida Tava também estável Tava tudo bem Tudo legal E quem tem Algum tipo Assim De transtorno Sabe Que a gente Se desestabiliza Mais Quando as coisas Da vida Fogem Assim Do nosso controle E a gente Fica mais abalada Daí os sintomas Eles pioram Quando a gente Tem algum tipo De condição Assim Eu não tô dizendo Que Enfim Eu estava bem E daí de repente Aconteceu isso E daí eu me desestabilizei Totalmente E fiquei Em estado Bem gravinho Fazendo uma aspira E daí eu tive que Fazer um tratamento E no começo Eu tomava muito Muito remédio Bastante remédio Eu gastava muito Gastava quase 500 reais Por mês De medicação Pro transtorno bipolar Agora Já vai fazer Uns dois anos Que eu estabilizei bem E A minha medicação Já foi diminuída Já E eu tenho muita esperança De que logo Possa ser diminuído Ainda mais Apesar de que A psiquiatra Falou pra mim Que eu nunca vou conseguir Ficar sem medicação Mas Eu acredito Que talvez Eu consiga ficar Sem medicação Porque Eu acredito Que Eu tô resolvendo Essas coisas Sabe Essas pendências Essas coisas Do passado E eu tô conseguindo Superar muita coisa E eu acho Que logo Eu esteja Tão É Esteja tão Em paz E tão Estabilizada Que eu não precise Mais De medicação Não sei Eu acredito Eu confio Que isso Possa acontecer Apesar de que A médica Me alertou E Já falou isso Talvez Pra eu Falou assim Isso Pra eu Me conformar A palavra certa É me conformar Me conformar Que vai ser assim mesmo E gente Outra coisa Eu tirei O computador Das crianças Ontem E hoje E Olha Tá Difícil Porque se eles não tem jogo Se eles não tem computador Pra ficar jogando Pra ficar brincando Se distraindo ali Eles ficam brigando 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 E fazendo muita 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 bagunça Ontem eles bagunçaram Tanto meu quarto Tanto meu quarto Mas assim A psicóloga falou Que era pra deixar eles Uma horinha só E que fazia bem pra eles Porque eles estavam Jogando demais E a gente sabe Que jogo de tela Essas coisas assim Não é Muito legal Pras crianças Tipo Eles aprendem ali Algumas coisas Mas nada se compara Ao aprendizado Da vida real Porque ali é tudo É irreal É tudo virtual Não é uma coisa real Eles não vão aprender Com a realidade Pegar as coisas Brincar Usar aquela atividade Pra bolar brincadeiras Ali já tá tudo pronto Então Eu limitei Tô deixando eles Uma hora só Uma hora Até parece bastante tempo Mas na verdade Pra eles é muito pouco tempo Ai gente Eu tô precisando Me controlar Muito Muito pra não pirar Sabe Respira E não pira Nossa Porque ontem mesmo Eles quase me tiraram Do sério Mas amei Vamos lá gente Começar o dia Que eu acho que eu já falei Demais hoje né Então gente Vou terminar esse vídeo Eu queria fazer uma explicação Porque eu recebi um comentário Assim Normalmente Eu vou falar pra vocês Eu recebo às vezes Alguns comentários Assim negativos Graças a Deus São poucos Graças a Deus Mas às vezes A gente que é público A gente que expõe A vida da gente É tá sujeito a isso Telhada de vidro Eu sei que a gente Tá sujeito a isso E eu já tô bem acostumada Tô aqui No Youtube Há 10 anos E falar pra vocês Que tinha uma época Que os comentários Me atingiam Mas hoje em dia Eu já Assim Eu aprendi Eu aprendi a usar um filtro Assim O que eu não quero Que me atinja Eu não me atinja Tipo Eu só ignoro e pronto Mas esse Eu fui obrigada a responder Foi um pouquinho mais A pessoa Pegou um pouquinho mais fundo lá Falou que eu não era crente Que eu não era convertida Que eu não tinha aceitado Jesus O que é uma blasfêmia Porque Só eu e Deus sabemos Da relação que nós temos né Só eu e Jesus sabemos Da relação que nós dois temos E... Mas ela falou isso Porque ela disse que É... Não deveria de ir no cemitério E não deveria de visitar morto Mas Talvez ela não tenha entendido direito O que realmente aconteceu né Então eu queria Tá contando aqui Porque sei lá Vai que Mais pessoas pensem da mesma forma Não que eu esteja preocupada Com o que as pessoas estão pensando Porque Eu fiz algo Que o meu coração Tava pedindo E algo que a minha alma Necessitava Foi algo necessário Pra cura da minha alma A minha alma ferida A minha alma estava presa No passado E ela precisava se libertar E muitas vezes Pra nossa alma se libertar A gente precisa É... Orar né Crer em Deus Mas a gente precisa Às vezes fazer alguns passos A gente precisa fazer Algumas coisas simbólicas Algumas coisas que são Simbolismo Que são simbólicos E o que eu fiz lá Foi um ato simbólico É... Um ato profético Simbólico De libertação Pra eu me libertar daquilo Eu sabia que o Natão Não estava lá Eu sabia que Só restava a matéria dele Ali O corpinho dele Mas ele não estava lá Ele não está lá Ele está no céu Ele nem está escutando Ele nem estava escutando Mas a minha alma Precisava daquilo Como um ato profético Como um ato simbólico Porque se fosse assim Então quem acredita em Deus Todos os crentes Não deveriam nem De fazer velório né Porque o corpo não A alma O espírito da pessoa Não está ali Está só o corpo Então não deveria nem De se despedir do corpo né Se for assim Dessa forma Se for com esse pensamento Deveria de cremar Jogar no lixo É... Tipo o que Praticamente a pessoa Quis dizer ali né Porque então Pra que fazer velório Pra que fazer Despedida Enterro Pra que fazer isso Não tem necessidade Mas tem necessidade sim gente É pra nós É pra nossa alma É pra nossa cura É pro nosso É pra nossa mente Digerir o processo do luto É pra nossa alma Se desapegar Daquela pessoa Vocês entenderam? É... Eu não fiz isso Quando ele faleceu No dia do velório dele Era pra eu ter feito isso Eu não fiz Eu nunca tinha Me despedido dele Ele Era como se É... Eu nunca tivesse deixado ir Vocês entendem? Então agora eu vou deixar Uma Indicação De... De um vídeo De um pastor Que ele é psicólogo também E ele fala muito De cura da alma E... Ele tem uma Administração muito linda Sobre o processo do luto E ele fez exatamente O que eu fiz Ele também Passou pela mesma coisa E... É... Um dia Deus falou pra ele Lá no cemitério E se despedir do irmão dele Lá no cemitério Ele também achava aquilo Uma loucura Eu também achava isso Uma loucura Mas... Daí ele foi lá E ele fez E também foi outra história Pra ele Assim como foi pra mim também Eu também precisei fazer isso E foi o que me libertou Tipo... Gente... Hoje eu tô com uma paz Assim ó... Vocês não tem ideia Tipo... Eu tô desfrutando de algo Que até então Eu não conhecia Eu não tava vivendo isso Sabe? É como se começasse Uma nova história mesmo Tipo... Como se agora Eu não tenho mais aquilo Vocês entendem? Eu precisava fazer isso Pra me libertar Foi uma libertação pra mim Então... É... Eu sinto muito que a Sermã Tenha pensado desse jeito E... Eu espero que ela mude O pensamento dela Porque... É muito triste Sabe? E... Não é muito... No caso sim Não é muito sábio, né? Claro que cada pessoa Cada um Vive o processo de luto De um jeito Mas não quer dizer Que todos vão viver Do mesmo jeito Algumas pessoas Têm mais dificuldade De lidar com o luto Ficam mais machucadas E precisam sim De algo diferente Precisam sim Fazer um ato Precisam... É... Ter mais apoio Ter mais ajuda Vocês entendem? Existem pessoas que Ah, ok O meu marido é um desses O meu marido... O Dan Eu até falei com ele De ir lá Ver o Nathan Que seria bom pra ele, né? Ele disse Olha, eu não sinto Essa necessidade Mas porque ele viveu O processo do luto De uma outra forma Ele já superou De uma outra forma Ele superou Já há muito tempo Há muito mais tempo Do que eu Pra ele já tá tudo bem Já tá tudo ok Não porque ele pensa Diferente de mim Mas porque ele sente Diferente de mim Então cada pessoa Sente de uma forma Diferente É por isso que Deus Trata com cada um De forma individual Deus nunca vai tratar Com uma pessoa Da mesma forma Que ele trata Com a mesma pessoa Porque Deus nos fez Diferentes um do outro Né? Não sei se vocês estão entendendo Então eu queria terminar o vídeo É... Dando isso Não tô dando uma explicação Mas eu tô... É... Falando que... É... Se você sente Que precisa disso Não escuta as outras pessoas Sabe? Pega, vai e faz Se você sente que precisa Ir lá se despedir Não escuta essas pessoas Que falam Ah, não vai Ele não tá lá Ah, não precisa ir Ah, não tem porquê Se você sente Pega e vai É porque você precisa Entende? Talvez as pessoas Não entendam Mas você precisa Então é por isso Que eu tô terminando O vídeo dessa... É... Dessa maneira Porque eu quero ajudar Sabe? Eu quero ajudar as pessoas Que tão passando por isso Porque eu sei que muita gente Tá passando por isso E gente Foi tão bom Tão libertador pra mim E eu quero que todos passem por isso Quero que todos superem, sabe? Essa dor que não é fácil Que, meu Deus do céu É difícil É um processo doloroso E quem tá passando E quem já passou Sabe como é Eu acho que Só quem vive entende E pra cada pessoa É diferente E... Então é isso que eu queria Tá deixando aqui Eu vou mostrar aqui no computador, tá? Como que vocês vão pesquisar E aonde que vocês vão achar Você vai pesquisar aqui, ó É... Alcione Emerich Lidando com as perdas Aí vai aparecer Esse vídeo aqui, ó Deixa eu mostrar lá É esse... Aqui, ó Seminário de famílias Lidando com as perdas Aí esse vídeo aqui Que vocês vão assistir É um vídeo de... Há oito anos atrás Foi o vídeo que me ministrou muito, assim E... Me ajudou bastante, sabe? Ele é um pastor e psicólogo Então... Ele prega... Ele prega muito sobre religiosidade também Ele prega sobre caráter Caráter cristão Caráter ferido Gente, as ministrações dele são ótimas, assim, ó Pra quem gosta de psicologia Pra quem gosta de feridas da alma Gosta não, né? Gosta de entender As feridas da alma O que elas podem gerar, né? Na gente e tudo mais Esse pastor aqui é ótimo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.